Olá, boa noite, no ar mais uma edição do repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. Pela primeira vez o salário mínimo pode ultrapassar os mil reais. A proposta foi feita hoje pelo governo e essa proposta diz que o mínimo em 2019 pode chegar a mil e dois reais. O valor está no projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Atualmente o mínimo é de 954 reais. Já a previsão de déficit fiscal para o ano que vem está mantida em 139 bilhões de reais. Esse déficit significa que o governo espera que os gastos ultrapassem as receitas. E durante uma coletiva de imprensa realizada para a apresentação da LDO, o ministro da Fazenda falou também sobre a previsão de crescimento do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. Mantemos a nossa previsão de crescimento do PIB para esse ano de 3%, a mesma previsão para 2019, então o crescimento real do PIB de 3%, que é o que indica o nosso modelo aqui que está capturando esse movimento de recuperação cíclica. E o ministro do Planejamento destacou a necessidade de medidas como a continuidade das concessões e a reforma da Previdência para garantir que as contas do governo retornem a um saldo positivo. A gente está sendo aqui prudente com relação às estimativas. Se o novo presidente entender que vai fazer o nível de concessões que vem sendo feito em torno de 20 bilhões, se ele entender que cabe fazer alguma privatização, se a gente conseguir caminhar com a seção onerosa da Junta Petrobras, quer dizer, a gente tem um conjunto de receitas aqui não desprezível, e eu chamo a atenção para... A seção onerosa é um conjunto de receita considerável, importante, em termos de investimento para o país, em termos de investimento para o Estado do Rio de Janeiro, para aqueles estados ali que têm produtores de petróleo, que pode antecipar, talvez em um, dois anos, esse retorno para o azul. Mas a gente precisa da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é essencial, independentemente disso. Em 12 estados do norte e do nordeste, as ligações feitas por orelhão para telefones fixos ou celular não estão sendo cobradas. É que, de acordo com a determinação da Anatel, a operadora responsável pelos telefones públicos só pode cobrar pelo serviço se mantiver pelo menos 90% dos aparelhos funcionando na localidade. E nesses estados, essa regra não está sendo cumprida. Orelhão. Muitas crianças e adolescentes nunca ouviram falar. Eu não sei o que é o orelhão. Os adultos conhecem e já usaram, mas tem tempo que muitos não fazem ligação de um desses telefones públicos. Tem muito tempo que eu não uso um orelhão. Há uns 10, 12 anos, no mínimo. Tem mais de anos. Tem bastante tempo que eu não uso um orelhão. E se você souber que é possível fazer ligações gratuitas a partir de orelhões da operadora Oi? Pois é, esse serviço está disponível em 12 estados da região norte e nordeste pelos próximos seis meses. E sabe por quê? A Anatel tem uma legislação que estabelece que a operadora só pode cobrar pelo serviço se 90% dos aparelhos na localidade estiverem funcionando. E nesses locais, a regra não foi cumprida. São eles, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, irá analisar os orelhões desses estados. Caso 90% deles estejam funcionando, a operadora poderá voltar a cobrar pelas ligações. A gente vai fazer uma nova aferição no final de agosto e fazendo essa verificação, os estados que tiverem melhorado vão sair da gratuidade. Caso algum estado piore, que hoje não está em gratuidade, mas que venha a piorar, ele vai entrar também nessa situação de gratuidade, vai passar a ter as chamadas de forma gratuita. Existem quase 800 mil orelhões no Brasil. Apesar do uso desses aparelhos ter diminuído nas grandes cidades, ainda são muito importantes para os moradores dos pequenos municípios. Principalmente nas regiões do norte, muitas do nordeste e algumas do centro-oeste, o orelhão, para algumas localidades, é a única forma de comunicação com o resto do mundo. Só tem aquele orelhão para poder fazer qualquer contato, sendo de emergência ou para conversar com algum familiar. Então, eles são muito importantes ainda para essas comunidades. Mais conforto e segurança sem esquecer das referências locais. As obras no aeroporto de Rio Branco, no Acre, foram entregues hoje pelo governo federal. Para conhecer o novo terminal, embarque liberado na reportagem de Caroline Blaut. Atenção, senhores passageiros. As obras de reforma e ampliação do aeroporto de Rio Branco, no Acre, foram entregues. Com um tamanho três vezes maior do que o original, a capacidade passou de 1 milhão e 300 mil para quase 2 milhões e meio de passageiros por ano. Já teve uma mudança da outra vez que eu vim. Eu viajei em dezembro, já está bem melhor, já está livre aqui a sala. Eu achei bem legal, está bem confortável, bem moderno. Ampliação das salas de embarque e desembarque, mais estandes para check-in, nova esteira para restituição de bagagens. Foram disponibilizadas ainda quatro lojas para locadoras de veículos e salas para órgãos públicos. Além disso, o comércio dentro do aeroporto aumentou e conta agora com três lojas e dois quiosques, que geram empregos como o do jovem Antônio. O rapaz, que era lavador de carros e agora é vendedor no aeroporto, tem um desejo. Que cresça mais e mais, que haja mais oportunidade também para trabalhar para os outros, não só para a gente. E é o som da natureza que os passageiros são recebidos no terminal Plácido de Castro. Isso porque as áreas internas e externas do aeroporto receberam um desenho arquitetônico especial. Os pilares na entrada imitam árvores e o forro tem desenho inspirado nas águas dos rios locais. Tudo para lembrar da identidade regional amazônica. Com mais de dois quilômetros de extensão, a pista de pousos e decolagens também recebeu investimentos. Toda a pavimentação foi refeita. Houve substituição do sistema de drenagem e construção de novo balizamento noturno. Tudo para aumentar ainda mais a segurança. Foram destinados R$ 178 milhões para a reforma, como parte do Avançar, programa do governo federal que retomou mais de 7 mil obras inacabadas em todo o Brasil. No Acre, o programa Avançar contempla 29 projetos, com previsão de investimentos de R$ 147 milhões até o fim do ano. Está de parabéns o governo federal, está de parabéns a iniciativa aí da Infraero. O aeroporto é um aeroporto hoje que podemos dizer que é um aeroporto de nível internacional. Está chegando a hora da Cúpula das Américas receber lideranças políticas, empresariais e da sociedade civil em debates sobre os desafios do nosso continente. O repórter Paulo La Sálvia já está em Lima, no Peru, para acompanhar o encontro e adianta alguns detalhes dos preparativos para a gente. A oitava Cúpula das Américas ocorre neste fim de semana aqui em Lima, no Peru. Estão confirmados pelo menos 20 chefes de Estado e de governo, entre eles o presidente Michel Temer. 35 países fazem parte do continente americano, mas nem todos vão enviar representantes para o encontro. Um deles é a Venezuela, que enfrenta uma crise política e econômica. Os Estados Unidos vão ser representados pelo vice-presidente Mike Pence. São esperadas 31 delegações e 5 mil pessoas para acompanhar a Cúpula. O tema central desta edição é a governabilidade democrática contra a corrupção. De Lima, no Peru, Paulo La Sálvia. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música